Se o seu filme for ruim, eu fico logo pro dia amanhã. Ah, outro dia eu assisti um filme tão ruim, mas tão ruim que quando o mocinho morreu, todo mundo suspirou aliviado. Ai, vamos escolher um lugarzinho bem pequenininho ali no centro, olha lá atrás, porque se o seu filme for ruim, nós vamos fazer o nosso, não é, querida? Por favor, capricha aí, duas, duas no capricho, olha a loura, olha a carne de peixe aqui, hoje eu arraso. O filme é de Zé do Cachão? Não, não, pode ficar tranquilo, não é não. Não, mas eu quero dizer de Zé do Cachão que dá mais ênfice, dá mais foreb no negócio. Ela fica com medo daqueles unhão dele e agarra, e agarra, e agarra, e agarra, e agarra. Tique, tique, linda, vamos na peitinha, vamos na roupa, é hoje que eu arraso no... O cara tá querendo bagunçar com... Aguenta aí, carne branca, aguenta aí que tu vai ver o que é independência da rapaziada. Dá mais duas aí, olha. É. Pode não ser, vai, 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 grande carne, grande carne. Aguenta aí, filha, aguenta aí que cê vai ver que vai passar a bolacha aqui. Dá a mandeira, não pode ser esculachada assim não. É a segunda vez que eu... Eu não quero... Opa, o que que houve aí? Que confusão é essa, rapaz? Pra mim, pra mim, esse cara não tá se dando bem com a minha coisa. Para aí, para aí. Eu com esse estou em Praça Seca, esse cara é safado, rapaz. Não, para com isso, rapaz. Eu já comprei três... Então faz confusão em tudo quanto é lugar. Não, confusão, vamos lá, rapaz. Que confusão que houve aí, rapaz. O negócio é o seguinte, eu compro o bilhete, entrego ali, ele rasga e joga no buraquinho. Eu compro o bilhete, ele tá com gozação comigo, né? De nada, compra aí, quero ver. Boço, pai, já podia ter entrado dele a primeira vez. Por ver? Não entopo que eu não quis. Então avisa, ninguém aqui é burro. Ninguém aqui é burro, você tá certo? Não entopo que eu não quis. Isso. Grande carne branca, vamos. Um louco. Um menteiro e um ameiro. Ok, obrigado. Oi, tu vai, tá aí? Ô, senhora, tudo bem? Filme bom tá passando ali, rapaz, em frente. O que que é, hein? A volta dos que não foram. Ai, cara, meu Deus, sabe. Com esse aqui. Filme bom vai estrear aí, ó. Esse aí? É, tá bom, é bom. Dona, me dá uma inteira. Olha aqui, uma inteira e uma ameiro. Dira aí, vem, dira um negócio aí. Isso aí. Tá brigado, hein? Logo, bebida-se. Segunda fila. Uma inteira e uma ameia. Uma inteira e uma ameia. Ô, rapaz! Não tem gracinha não, tá? Não tem gracinha aqui não, hein? Não tem gracinha aqui não, hein? Não tem gracinha aqui não. Pode pegar as com ameia, tá? Agora eu vou ter que castar. Uma inteira e uma ameia. Ah, não tem gracinha aqui não, cara. Não explica também? Aqui no Cineninha tem duas modalidades de ingresso, mocinho. É? Sentado, cinco mil cruzeiros. Em pé, doze mil cruzeiros. Sentado, cinco. Em pé, dois. Só entra assim. Então eu vou assistir o filme numa perna só. Pago mil cruzeiros. É. Pode comprar o ingresso, vim e vim. Mas eu não. Só entra com o ingresso aqui. Eu vou entrar nesse Pugol aí. E esse cinema é daquele cinema que mutretei os produtores. As pessoas entram. À noite ele vai rolar a roleta ao contrário, pra dizer que não deu ingresso a ele. Ah, aquilo tá direcional. Mas tem fiscalização agora. Não perturba na bilheteria não, tá bom? Lembra filme e vai fiscalizar agora. Não, não vai perturbar meu trabalho aqui não. Travou a moleza da máfia do roubo do bilhete. Vai falar com o patrão, né? Comigo não. É, não. É tudo mutreta. Tudo tem percentagem no desconto aí de noite. Não, comigo não tem truta aqui não. Não tem percentagem. Aqui comigo é no bilhetivo, tá? Rasga a metade e passa de novo pro caixa. Pega aí a urna. Pega a urna. Repõe os ingressos e volta de novo pra vender. É o mesmo, né? E os pobres do produtor suando, coitado. Arriscando o dinheiro. Pois tá se acabando o cinema nacional por causa de vocês aí. Não tem problema, meu. Fala com o patrão lá. Ô, gaivota. Como é que é? Fica, gaivota. Fica, gaivota. É o que sobrou do teu bigode aí, ó. É o seguinte. Tu sabe a última piada que tá acontecendo? Isso é um fulgol danado aí. É um fulgol. Foi detetizado, rapaz. Que? Foi detetizado isso aqui, rapaz. Me disser aí que a projeção para de 5 em 5 minutos, ela para. Pra quê? Pro leão da meta coçar o rabinho. Aqui, ó. É o meu trabalho aqui, não, rapaz. Só entra aqui com o ingresso, hein? Não me irrita, não, hein? Tá legal. Balançar o rabinho. Mas é o dele, não é o seu, meu irmão. Tu sabe a última piada do Festival do Cinema que vai acontecer no Rio de Janeiro? Não, senhor. Diz que o Juliano Gemma casou com a Maria Clara e tiveram dois omeletes. Gostou da piada? Pode entrar? Não. Obrigado. Tem horas aí? Tem. Obrigado. Vai. Tem fogo aí? Tem, senhor. Antissurpresa tão rude. Obrigado. De nada. Disponho. Ô, rapaz. Não vai querer devagar um saque, não, rapazinho. Aqui só vai entrar com o ingresso. É a última vez que eu abri. E tem mais uma outra coisa, ô cara. Tá pensando o quê? Que vai me enrolar? Tá pensando por acaso que eu sou bobo? Que sou burro? Não tô pensando não, é a realidade. Mas que realidade? Agora eu faço uma aposta. Apostar? Eu exponho o seu cérebro agora à prova. Pois é, eu aposto com você. Eu faço o negócio. Quer ver, você é burro? Quer ver? É burro. Quer ver? Se você por acaso conseguir me enrolar, você entra aqui de graça. Tu pensa que é só roubar ingresso aí e depois não pensar? Tem que estudar. Ah, para com isso. Quer apostar? Aposto o que você quiser. Eu faço um teste com você. Faça. Se você falar a palavra não, você perde. Só pode falar a palavra sim. Tá aí. Tá ok? Se eu falar não, meu peru. É. Tá ok. Só a palavra sim. É. Se falar não, perde a porta. Mas se eu não perder, eu vou lhe quebrar de cacete. Tudo bem. Tá bom? Tá bom. Ok. Mas precisa homem pra isso. Tem que chamar homem pra isso, né? Se você ganhar, você chama o homem pra bater. Não procure me irritar, não. E se eu ganhar, eu entro de graça. Tá bom. Tá valendo? Tá valendo. Ok. Só pode falar a palavra? Só pode falar a palavra sim. Tá ok. Se falar não, eu entro de graça. Ah, perdeu. Vai apanhar bastante. Vamos ver. Tem o pai escamoteia? Sim. Toma aí a camufla? Sim. Tu navega? Tu flutua? Sim. Eu sou bonito? Sim. Perdeu. Quando eu perdi? Perdeu. Quando eu perdi? Eu falei sim. Não falei não. Falou agora. Boa. 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 Boa.